Olá, eu sou o William e nesse vídeo eu vou explicar para vocês como visitar os estúdios do Maurício de Souza. Pois é, galera, eu estive lá em São Paulo, nos estúdios do Maurício, e eu quero explicar para vocês, tintim por tintim, tudo o que eu fiz, desde a compra do ingresso, até a minha chegada à MSP, a van que me levou até lá, o shopping que você tem que estar lá para poder visitar a MSP, enfim, eu vou explicar tudo detalhado nesse vídeo, deixar os links aí para quem precisar de ajuda. Então chega de enrolação e bora para o vídeo! Bom, galera, a primeira coisa que você tem que fazer para visitar os estúdios do Maurício é, claro, comprar o ingresso. E por onde você compra esse ingresso? Lá pelo site, é o visitamauriciodesouza.com.br. Nesse site vocês vão entrar, vocês vão parar nessa tela que vocês estão vendo aí, onde está lá, olha só quem está de volta, a Cuma da Mônica está de portas abertas novamente e pronto para receber você. Porque, claro, por conta da pandemia, né, os estúdios estavam fechados para visita. E descendo um pouco, você vai escolher aqui a data que você quer. Tem também aqui, ó, ingresso para grupos escolares, você pode mandar um e-mail aí para fazer grupos escolares também. Enfim, você vai lá, pega a data que você quer, vou pegar uma data aleatória aqui, entra lá e na tela inicial já aparece lá, promoção combo 3 ingressos por R$329. E aí temos duas opções de horário, que é 9h30 e as 2h30 da tarde, 9h30 da manhã e 2h30 da tarde. Depois que você comprar o ingresso, vai chegar um e-mail aí da MSP, cujo e-mail já é o seu ingresso. Então vai estar lá, este e-mail é o seu ingresso. E lá no e-mail vai ter todas as orientações, no caso, a da turma da manhã ou da turma da tarde. Eu fui da turma da tarde, eu fui na turma da 1h30 da tarde. Então aqui, ó, 1h30 tem a chegada ao ponto de encontro. Esse ponto de encontro é no Tietê Plaza Shopping, galera. Você vai lá nesse shopping, tem até uma fotinha aí do lugar. É bem legal que lá no shopping fica bem demarcado aonde fica o lugar para ir para a MSP, né. Nessa plaquinha onde está o Bidu aí, para uma van e essa van leva a gente dentro dos estúdios do Maurício. Como o estúdio fica dentro de um condomínio, então tem que ter essa van para poder entrar lá, né. Então a van chega lá 1h30 da tarde, mas só sai às 2h. A gente saiu de lá 2h da tarde. E aqui, descendo um pouco mais o e-mail, tem todas as especificações. Uma coisa importante, galera, não pode fotografar e filmar lá dentro. Então vocês vão ver que, infelizmente, eu tirei poucas fotos, fiz alguns vídeos aqui para o canal que era só da área que podia tirar. Agora a área dos estúdios lá, onde os roteiristas estavam trabalhando, obviamente não poderia filmar nem fotografar. Até pela questão de preservar a identidade deles, preservar as coisas que eles estavam fazendo, né, galera. E eu vou chegar nessa parte já. Na van é muito legal, vocês vão estar vendo aí no vídeo, que enquanto a gente está sendo levado até o estúdio, vai passando desenhos da turma da Mônica. Então é muito bacana, eu achei muito legal isso. E quando você chega no estúdio, é aquele brilho nos olhos, né, galera. É tudo muito bonito, tudo muito colorido. Bem na entrada do estúdio tem uma exposição do Maurício de Souza, mostrando aí os gibis históricos dele, mostrando aí os primeiros filmes da turma da Mônica, uma réplica das ferramentas que foram usadas para o primeiro filme, uma réplica do casaco do Maurício, tinha propagandas da Sica, tinha mostrando o arcade da turma da Mônica. Galera, tinha muita coisa legal, assim. Basicamente ali um acervo histórico da turma da Mônica, bem na entrada, uma mini exposição ali, bem na entrada da MSP, já para recepcionar os visitantes. Dali a gente foi para o auditório, vocês vão estar vendo aí no vídeo também, o auditório é muito bacana, tem uma logo sensacional do Bidu. E dali do auditório tem duas monitoras que vão monitorar mesmo, literalmente, a gente. Elas são muito legais, muito divertidas, tentaram quebrar o gelo ali, porque geralmente os adultos são mais tímidos, né, então elas tentaram quebrar o gelo ali com os adultos. Uma estava vestida de Bidu e uma estava vestida de Horácio. Então a gente foi dividido em dois grupos, os grupos do Bidu e os grupos do Horácio. Eu fiquei no grupo do Bidu, que maravilha, é o meu personagem preferido. E a monitora leva a gente para dentro lá da ala da MSP, e a partir daí o pessoal já não poderia filmar e nem tirar foto mais. Então essa parte vocês vão ter que me ver falando aqui mesmo. Porque quando a gente entra lá, a gente conhece um pouco da área de administração da empresa, a mesa de reuniões, é legal que é tudo aberto, tudo transparente, não é uma parede fechada lá onde fica o chefe, não, é uma parede de vidro mesmo. Ou seja, você pode ver o seu chefe lá, no caso os chefes são os filhos do Maurício, né. Tem a Mônica Souza, que cuida do departamento comercial. Tem o Mauro Souza, que é o diretor dos teatros da Turma da Mônica. Então basicamente ali, são os filhos do Maurício que comandam a empresa, né. Infelizmente, galera, eu já vou avisar vocês, não vi o Maurício, eu estava ansioso, doido para ver ele. Mas eu aposto que o Maurício aparecesse ali, toda a galera que estava com a monitora ia largar ela e ia para lá. Ah, um detalhe importante que eu esqueci de falar. A monitora, ela dá um fone de ouvido para a gente ficar com ele. Eu fiquei com o fonezinho do Bidu, foi muito legal. Porque como não pode falar alto no meio do estúdio, já que o pessoal está trabalhando, né, ela fala e a voz dela sai nesse fone. E claro, a gente pode falar também, a gente fica com o microfone para poder falar também. Eu só achei ruim porque às vezes dava uns chiadinhos ou outros, mas acho que faz parte, né, normal. Até porque às vezes a pessoa deixa o microfone no bolso e acaba atrapalhando o nosso áudio. Mas até aí, tranquilo, galera. A mulher recepcionou a gente muito bem, apresentou lá toda essa área que eu estava explicando para vocês, de administração, os roteiristas, os desenhistas. Sobre roteiristas, ela falou uma coisa muito interessante que eu não sabia. Os roteiristas ficam todos em casa, são só dois que ficam fixos lá na MSP. E é legal que eu encontrei com o Flávio Teixeira lá, galera. Mas, galera, eu sou tímido. Eu fiquei roxo de vermelho quando eu vi o Flávio Teixeira. Até porque, como a monitora estava muito em cima ali, a gente não podia fazer muita coisa, não podia fugir fora da linha. Eu fico com vergonha de ir lá e cumprimentar ele. Então, eu só fiz assim com a cabeça e beleza. Então, Flávio Teixeira, se você estiver vendo esse vídeo, saiba que minha timidez aí não deixou eu ir lá e te cumprimentar de ter um aperto de mão, que eu fico com muita vontade na hora. Mas eu não sabia se podia, né? Não sabia se a monitora ia falar, opa, ô amigo, deixa ele trabalhar aí. Não vai lá, não. E aí, também, eles vão tirando fotos da gente lá durante a visita. Tem um fotógrafo oficial lá da MSP, eu acho. Eu não lembro quem exatamente estava tirando as fotos. Se não me engano, eram as próprias monitoras. E no final, você pode pagar e levar essas fotos para casa. Aí, ela foi apresentando tudo da empresa, galera. Eu gostei muito do estúdio de dublagem. Eu não sabia que era tão pequenininho. Eu achava que era bem maior o estúdio de dublagem da MSP. Ela falou muitas curiosidades que eu já sabia do Maurício, claro, né? Mas uma eu não sabia. O porquê que o nome do Maurício é escrito com S. É porque ele acha mais bonito. Na verdade, o nome dele é com Z. Essa eu não sabia. Um dia eu quero trazer para o canal aí, quando eu pesquisar um pouco mais a fundo sobre isso. E aí, depois dela apresentar toda a empresa para a gente, no final da visita, tem um parque de diversões dentro da MSP. Claro, é um parque gigantesco, né, galera? É uma pracinha do Limoeiro, que é chamada. E lá, tanto criança quanto adulto pode brincar. Claro que eu acabei não brincando, né, galera? Mas a timidez não deixou. Mas é porque eu estava muito interessado em filmar, em ver, em admirar o ambiente. Eu não estava afim de me divertir. Eu já estava me divertindo, né? E depois apareceram os bonecos da turma da Mônica, galera. Foi muito legal eles aparecerem do nada ali, sabe? Tirei uma foto aí com cebolinha. Depois os bonecos ficaram brincando com a criançada lá. Foi super divertido. E a Mônica Souza, a própria filha do Maurício, apareceu lá no meio. O pessoal interrompeu ela para tirar uma foto. Mas, claro, que ela estava ocupada, atarefada. Então, eu não consegui nem parar ela para tirar uma foto com ela, infelizmente. Mas foi muito legal mesmo, galera. A visita valeu super a pena. É legal que é tudo tematizado, galera. É tudo colorido. Tudo muito bonito. É um verdadeiro parque de diversões que o Maurício montou mesmo. É legal que até o banheiro, vocês vão ver aí, eu filmei o banheiro, porque o banheiro é todo tematizado, galera. Tudo, desde a entrada ali, o masculino e o feminino, até lá dentro do banheiro, onde você vai vendo as coisas. Fantástico. E no final da visita, a gente recebe alguns brindezinhos. Eu recebi esse almanac da Mônica aqui. Esse negocinho aqui do Bidu. E aqui um posterzinho, ó, de que eu fui na MSP. Olha que legal, que bonitinho. E aqui atrás ainda tem coisa para colorir. Muito bacana, né, galera? E teve também um champuzinho da Milena, que acabou ficando com a outra pessoa que foi comigo. Que, inclusive, é irmã de um inscrito aqui do canal, galera. Um dia, se vocês quiserem, eu conto essa história para vocês. Mas esse inscrito, quem sabe, um dia ele vai virar roteirista da MSP. Eu espero aí. Boa sorte, Murilo. E no final da visita, a gente volta para a van. A van deixa a gente lá no shopping. E aí, é cada um por si, né, galera? Cada um volta para casa. Bom, galera, mas é isso. Foi uma experiência muito gratificante. Eu gostei demais. Saí de lá muito feliz, sabe? É muito legal a gente ver aonde nasce essas revistinhas aqui, galera. A gente vê o trabalho que a galera tem. Quando eu vi lá o pessoal no computador fazendo detalhezinhos da arte final, tinha uma parte que mostrava os desenhistas raiz da MSP, que desenhavam no papel ainda. Eles acharam bem claro que os desenhistas atuais da MSP têm que saber desenhar no digital. Então, se você quer virar desenhista da MSP, já fica sabendo disso. Já prepara aí os desenhos digitais. Então, é muito legal a gente ver o trabalho que eles têm para criar uma revistinha dessas. Que parece simples, né? Chegar lá, pegar uma revistinha na banca e acabou. Mas, galera, o trabalho por trás disso é muito grande. E é isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder para vocês ainda o possível. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham ficado animados também. Vão lá visitar a MSP. Eu vou deixar os links aí embaixo para quem quiser ir lá conhecer também, entrar no site, comprar o seu ingresso. Contem para mim. Me mandem um direct no Instagram para eu saber quando vocês visitaram. Me mandem fotos. Eu acho muito legal quando a galera passa a gostar mais de Turma da Mônica por conta aqui do canal. No mais, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, já sabe. Deixa o gostei aí embaixo. É novo no canal? Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de tudo sobre a Turma da Mônica. E até a próxima, galera.